Música Hoje os conselheiros do CNJ começaram a analisar o processo administrativo disciplinar apresentado contra dois magistrados do estado do Mato Grosso do Sul O processo foi aberto a pedido do Ministério Público Federal O juiz federal Gilberto Jordão e o desembargador Neri Júnior são acusados de favorecerem um frigorífico investigado por sonegação fiscal estimada em 184 milhões de reais O suposto privilégio teria sido o julgamento de um mandado de segurança do Grupo Torlin em que o estabelecimento comercial está vinculado A ação tramitava desde 2004 em Ponta Porã e por decisão do TRF da terceira região foi determinada a instauração de uma força-tarefa para diminuir o número de processos na vara No entanto, apenas dois processos foram decididos pelo juiz Gilberto Jordão e em um deles autorizou a liberação de bens do Grupo Torlin que estavam bloqueados A defesa dos magistrados sustentou que as acusações e as provas eram frágeis Além disso, os advogados afirmaram que o juiz deu preferência pelo julgamento da ação porque ela estava há muito tempo na vara A relatora, a conselheira Débora Siossi, disse que ouviu várias testemunhas A conselheira relatou que havia motivo para se instaurar a força-tarefa na vara em razão da grande quantidade de processos pendentes A relatora votou pelo arquivamento do processo e pela absolvição dos dois magistrados O procedimento administrativo disciplinar foi instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em setembro de 2013 Na época, tanto o desembargador Ney Júnior quanto o juiz federal Gilberto Jordão foram afastados das funções Em dezembro do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno dos dois acusados ao trabalho Mas o julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista feito por um dos conselheiros